A gente vai mandar o som agora de uma banda que a gente gosta muito O nome dessa banda é Stone Temple Pilots O nome dessa música é Plush A gente vai mandar o som agora de uma banda que a gente gosta muito A gente vai mandar o som agora de uma banda que a gente gosta muito A gente vai mandar o som agora de uma banda que a gente gosta muito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, the dawn's confunding Can I try and try and wait for tomorrow To find me, to find me, to find me Where do you go to tomorrow? Where do you go when the minds come down? And I feel, I feel, and the dawn begins to melt her Where does she stand alone? Oh-oh-oh When the dawn's confunding Can I try and try and wait for tomorrow To find me, to find me, to find him Where do you go when the dawn's confunding Can I try and try and wait for tomorrow To find me, to find me, to find me To Barney To Barney Muito obrigado!